A chuva tá batendo na janela do nosso apartamento, meu amor A gente podia deitar lá no sofá, embaixo do cobertor Acende a televisão, daqui a pouco vai começar um filminho Enquanto isso eu vou lá na cozinha para abrir uma garrafa de vinho E tudo isso é uma desculpa, pra ficar pertinho de você Carícia, cafuna, é preguiça, o que mais que eu posso querer? E tudo isso é uma desculpa, pra ficar pertinho de você Carícia, cafuna, é preguiça, o que mais que eu posso querer? Da vida Da vida Vem aqui pertinho de mim, amor O filme tá pra começar Vem embaixo da coberta de lã Vem se esquentar Escuta como tá chovendo Toma esse copo de vinho Agora o que eu quero é só O teu carinho E tudo isso é uma desculpa, pra ficar pertinho de você Carícia, cafuna, é preguiça, o que mais que eu posso querer? E tudo isso é uma desculpa, pra ficar pertinho de você Carícia, cafuna, é preguiça, o que mais que eu posso querer? Carícia, cafuna, é preguiça, o que mais que eu posso querer? Da vida Da vida Da vida E tudo isso é uma desculpa, pra ficar pertinho de você Carícia, cafuna, é preguiça, o que mais que eu posso querer? E tudo isso é uma desculpa, pra ficar pertinho de você Carícia, cafuna, é preguiça, o que mais que eu posso querer? E tudo isso é uma desculpa, pra ficar pertinho de você Carícia, cafuna, é preguiça, o que mais que eu posso querer? E tudo isso é uma desculpa, pra ficar pertinho de você Carícia, cafuna, é preguiça, o que mais que eu posso querer? Da vida